O evento aconteceu no auditório do Unilavras. Ele reuniu vários profissionais da educação do Brasil, de Portugal e do Chile. Na abertura, a banda Euterpe Operária tocou o hino nacional. A criadora do Sedete presidiu a cerimônia e disse que esses 20 anos merecem ser comemorados. Eu me sinto muito realizada e feliz, principalmente porque o projeto pegou bem raiz na comunidade. Nós temos tido meninos formados fazendo muita coisa bonita aí no mundo. Então, é uma hora de alegria. Sempre há trabalho. E nós nunca somos realmente tristes, né? Mas hoje é especialmente um dia muito alegre para nós. Importantíssima essa data. Eu tive o prazer de estar como vice-prefeito na época, juntamente com o ex-prefeito João Batista. A professora Zenita era a nossa secretária municipal de educação. E nós acompanhamos o início, a criação do Sedete, que é extremamente importante. Nós partimos do princípio que todos somos iguais, mas existem crianças com um poder intelectual ou de inteligência maior. E elas têm que ter, naturalmente, um cuidado, uma atenção também especial. O bacana é que Labras é repleto de missionários em todas as áreas. Missionários da saúde, missionários da filantropia. E temos na Zenita, que surgiu com essa ideia há 20 anos atrás, uma missionária da educação. E para prestigiar esses missionários, com que a nossa terra tem sido abençoada, é que nós estamos aqui hoje, com muita alegria, celebrando a diversidade, do modo de educar daqueles que são um pouco mais diferentes. Na cerimônia de abertura do Encontro Internacional de Educadores, o Sedete homenageou as famílias dos colaboradores que já morreram. No pronunciamento, o prefeito Marco Scheren aproveitou e deu uma boa notícia. A tão sonhada sede do Sedete. Nós estamos em fase de projeto e no ano que vem, no 21º aniversário do Sedete, nós esperamos estar inaugurando a nova sede, de acordo com as necessidades reais da instituição. A programação continuou no domingo. O educador e colunista da revista Veja, Cláudio de Moura Castro, veio a Labras falar sobre o trabalho do Sedete, que é feito principalmente com as crianças carentes. É importante no sentido de que está crescendo, é respeitado, mas ainda no cômputo geral ele anda na contramão da cultura brasileira, que não aprecia o talento intelectual e se deslumbra com o talento futebolístico, por exemplo. O reitor da Universidade Federal de Lavras também participou do encontro. E essa é uma experiência que, além de ser uma experiência exitosa, ela é uma experiência que é referência em educação de jovens talentos, em desenvolvimento de potencial desses talentos para Minas, para o Brasil. e a gente espera que o Brasil possa multiplicar esse tipo de ação para que a gente aproveite melhor os potenciais dos nossos talentos e que para a gente possa, assim, ter um país com maior possibilidade de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.